E ai pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar Hoje eu vou ensinar não Hoje eu vou tocar The Metal da banda Tiney Seu Zid E se você quiser saber como tocar Eu já pus um vídeo no Youtube Então é só acessar o CD Por favor, vamos lá E eu quero ressaltar Que isso fica numa eternidade, cara Não acaba nunca isso Então, minha beleza, tá doendo Eu fiz muito vídeo hoje, então Hoje eu vou vazando Outra hora eu faço mais vídeo Então, falou